Estou aqui para dar meu depoimento sobre a leitura do livro Faça escolhas, não terceirize sua vida. Essa semana foi muito importante para mim, a reflexão que o livro me trouxe foi muito profunda. Com relação a que toda mudança traz dentro de si uma perda e que se nós estivéssemos dispostos olhar para elas e seguir adiante, a gente vai viver essa escolha que nós fizemos. E eu reafirmei para mim a escolha de ser feliz. Então, agradeço muito a Silvia por essa oportunidade. O livro é muito leve e é um pouquinho de tudo o que ela é. Agradeço muito. Foi excelente a troca e as informações que eu recebi. Muito obrigada, Silvia. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.